O nosso canal vai deixar para vocês três dicas de como desligar o seu Windows 10 sem o uso do mouse. O seu mouse pode travar ou ele pode parar de funcionar no decorrer do uso. E você tem que salvar suas informações com segurança. Você não pode simplesmente pressionar o botão power para desligar o notebook ou PC ou desligar da tomada. Vocês têm que ter um método de segurança para desligar ele. Vamos fazer os três métodos para vocês aqui. Eu estou com meu notebook aqui e vou mostrar para vocês. A forma tradicional que todo mundo usa para desligar o Windows 10 aí, é você clicar aqui no menu iniciar, você clicar aqui em desligar e clicou aqui e você desligou o seu aparelho. Agora vamos lá. O mouse parou. Agora como é que a gente vai usar o teclado? Três métodos para vocês. Primeiro método, a gente vai clicar nessa bandeirinha aqui do Windows no seu teclado. Ela vai abrir o menu lateral. No menu lateral aberto, a gente vai clicar aqui no Tab. Vamos clicar aqui. Isso aqui significa o Tab, tá? Duas satinhas para o lado. Ou ele pode estar escrito simplesmente Tab também, tá? Vamos dar um clique nele aqui, que automaticamente ele vai selecionar aqui essa opção dos três pontinhos aqui em cima. E logo em seguida, você vai vir com as setas direcionais, ó. Essas setas aqui para cima e para baixo, tá? Vocês então vão pressionar a seta para baixo, que vocês estão vendo que ela está descendo até esse botão aqui de desligar. Então, automaticamente, a gente vai pressionar o Enter no teclado. Vamos pressionar o Enter. Quando a gente pressionar o Enter, vai vir para essa tela aqui, tá? A gente vai clicar de novo na setinha para cima e para baixo. Vamos selecionar o desejado, se é reiniciar ou desligar o PC. No caso, é desligar. Vocês clicam aqui no Enter e vocês vão desligar o seu PC, tá? Então, vamos sair. Vamos para o próximo método. O próximo método que a gente tem para a gente poder desligar o PC, nós vamos ter que fazer esse atalho aqui, ó. Nós vamos pressionar o Alt com F4, tá? Essas duas aqui, ó. Pressiona o Alt e pressiona o F4, que ela abre diretamente essa caixa aqui para a gente poder desligar o PC. Ela já veio pré-selecionada essa opção. A gente pode usar aquela setinha para cima e para baixo novamente, ó, desligar e reiniciar o PC, tá? Desligar. Desligar o PC. Você pode ver aqui que está já selecionada o OK para desligar, tá? Se você quiser a opção cancelar, o mouse voltou, você clica com a setinha para o lado, tá? Aí, ó. Com a setinha para o lado. Aí você só clicar aqui na função Enter do seu teclado, que automaticamente ele vai desligar o PC. A terceira... O terceiro método é você pressionar esse atalho aqui, ó. Ctrl Alt Del do teclado. Vamos lá. Deixa eu pegar uma posição aqui para me dar um Ctrl Alt Del. Deu um Ctrl Alt Del no teclado. Olha só. Ele vem para essa tela aqui. Aí a pessoa fica sem saber o que fazer. Vamos lá. Vamos usar a setinha de novo, pessoal. Aquela setinha aqui, ó. Sempre essa setinha para cima e para baixo, para os lados e o Enter, tá? Vamos, então, usar a setinha para cima. Ó, vocês podem ver lá embaixo, ó. Está vendo? Ela está se movendo, ó. Para baixo e para cima. Olha lá. Ela fica se movendo, tá? Aí quando chegar nessa função aqui do lado do botão desligar, vocês pressionam Enter. Com a setinha de direcionar de novo, para cima e para baixo. Vocês clicam aqui. E vocês desligam o aparelho. Vou até clicar aqui para desligar o aparelho, tá? Cliquei em desligar que vocês vão ver aí que ele vai desligar o aparelho. Então esses três métodos não funcionam. Se tem um mouse para de funcionar, com certeza você vai ter aí um método para você desligar o seu PC com segurança. O nosso canal fica por aqui. Se inscreva no nosso canal, solta o like. E até amanhã. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Música